Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, neste domingo, às 3 horas da tarde, nós estaremos na frente da Pró-Monarquia Casa Imperial do Brasil para fazermos uma aclamação à família imperial. Você não pode perder este momento de estar ao lado da família imperial. O evento é totalmente gratuito, nós vamos fechar a rua Itápolis para que nós possamos fazer o evento. O Corpo de Bombeiros e tudo já está programado para nós fazermos um grande evento. Espero você lá, às 3 horas da tarde, dia 6 de janeiro, na rua Itápolis 873, na frente da sede da Pró-Monarquia Casa Imperial do Brasil. Não tem erro, você vai ver muitos monarquistas na rua e fazendo uma grande festa. Um grande abraço. Dia de Reis, dia 6 de janeiro, aclamação à família imperial brasileira.